E um motociclista ficou ferido no acidente hoje de manhã em fervedouro na zona da mata Segundo a polícia rodoviária federal, a moto bateu na traseira de um carro No trevo entre as BR-116 e 482 A vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada para o hospital Santa Bárbara Com o impacto o carro rodou na pista Você imagina o tamanho da pancada dessa moto na traseira do carro para o carro rodar na pista O motorista não ficou ferido, a polícia não informou as causas do acidente Olha onde ficou a traseira do carro Estourou até o ouvido traseiro Imagina a pancada